Bem, então, para a gente estar fazendo esse trabalho, eu vou estar utilizando aqui, ó, esse fio Bella Fashion, tá? Ó, ele é de 150 gramas, ele é o mesmo tex da Anne, tá? 2, 9, 5, contém 508 metros, é um azul, a cor dele é essa aqui, ó, 9584, muito linda esse azul, eu vou estar utilizando aqui esse fio mesclado, ó, muito lindo, ó, várias cores e apenas um novelo, tá? Que vai ficar super lindo o trabalho, então, aqui, ó, ele também é o Bella Fashion, tá? De 150 gramas, o mesmo tex, só 2, 9, 5, 508 metros, tá? Só que é mesclado, então, eu vou estar utilizando essas duas cores, mas caso você queira fazer apenas com uma cor, também vai ficar super legal, tá? Eu fiz um centro de mesa, mas aí você pode estar transformando aí em um tapete, tá? Se você quiser fazer um tapetão aí, ó, você pode estar utilizando aí o barbante número 6, número 8, tá? Que vai ficar um super tapete e vai ficar, vai dar certo do mesmo jeito, vai ficar lindo do mesmo jeito, tá? Aqui é um centro de mesa, mas você pode transformar em um tapete. Pra estar utilizando aqui esses fios, vou usar agulha 1,75, ó, 1,75, tá? Então, meus amores, é isso, eu espero que vocês gostem, se tá gostando aqui do canal, já deixa um like aí no vídeo, tá? Pra não esquecer. Se não é inscrito, você se inscreve no canal, toca o sininho aí pra tudo que acontecer aqui no canal, você ser logo notificado, notificada, tá joia? E se quiser me seguir no Instagram, arroba Edinalva Moraes Crochê, tudo relacionado ao crochê, tá legal? Então, vamos lá, vamos começar aqui o nosso passo a passo. Bem, então, vou começar fazendo aqui com esse mesclado. Vou fazer aqui uma laçada inicial. Agora, vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito correntes. Feito aqui oito correntes, volto aqui na primeira e vou fechar com um ponto baixíssimo. Agora, subo aqui, uma, duas, três correntes. Essas três correntes já vai me valer pelo primeiro ponto alto. Volto aqui no círculo, trabalho outro ponto alto, outro ponto alto, outro ponto alto. E aqui dentro desse círculo, vamos fazer no total 24 pontos altos. Então, aqui, trabalhado os 24 pontos altos, na terceira corrente, uma, duas, na terceira correntinha, encerramos com um ponto baixíssimo. Vou fazer mais uma corrente e vou cortar esse fio. Vejam, agora aqui, com azul. Vou fazer aqui uma laçadinha. Certo? E aqui mesmo, ó, no mesmo ponto onde eu fechei na terceira correntinha, vou entrar e vou prender esse azul. Agora, aqui mesmo eu subo uma, duas, três correntes, que é a altura do ponto alto. Vou fazer mais três, que será de separação. Então, uma, duas, três. Então, eu fiquei em total aqui seis correntinhas. Vou pular um ponto, venho aqui no ponto da frente, faço um ponto alto. Faço uma, duas, três correntes. Pulo um ponto, venho no próximo, faço um ponto alto. Uma, duas, três correntes. Pulo um ponto, venho no próximo, trabalho um ponto alto, tá? Então, vamos fazer assim por toda a volta. Um ponto alto, com três correntinhas aqui de separação, pulando um ponto da base. Então, chegando aqui no finalzinho, trabalho três correntes. E na terceira corrente, encerro essa volta com um ponto baixíssimo na terceira correntinha. Então, aqui eu fiquei com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze e doze espaços. Vou fazer mais uma correntinha e novamente vou trocar de cor. Aperto bem aqui, vou passar um pouquinho aqui pra trás esse fio, pra não ficar atrapalhando. Depois a gente esconde, se você estiver fazendo aí com duas cores, como eu estou fazendo aqui, tá? Vai ficar esse fiozinho, mas depois a gente vai escondendo todos eles, ó. Certo? Bem, então aqui, finalizei mais essa volta, vou voltar aqui com o meu fio mesclado. Faço novamente aqui uma laçadinha. Vem aqui no mesmo ponto, onde eu finalizei, ó. Entro e vou prender esse fio. Aqui mesmo, nesse ponto, vou subir três correntes. Uma, duas, três. Ficou valendo como ponto alto sobre ponto alto. Aqui no espaço, vou trabalhar três pontos altos. Um, dois, três. Venho em cima desse ponto alto, faço um ponto alto. Então, ficou ponto sobre ponto. Aqui no espaço, três pontos altos e ponto sobre ponto. Venho novamente aqui no espaço, trabalho três pontos altos. Dois, dois, três. Em cima do ponto alto, faço um ponto alto. Então, nós vamos seguir dessa forma, tá? Ponto sobre ponto, no espaço, trabalha três pontos altos. Então, vou fazer aqui toda a minha volta. E volto com vocês pra gente continuar, certo? Então, vai ficando assim. Bem, então, segui fazendo da forma que falei pra vocês. Aqui no meu último espaço, trabalhei os meus três pontos altos. Na terceira corrente, encerro com um baixíssimo. Ficou assim. Agora, aqui mesmo, eu subo. Uma, duas, três correntes. Venho no ponto da frente, trabalho um ponto alto. No ponto da frente, um ponto alto. No ponto da frente, um ponto alto. No ponto da frente, um ponto alto. Então, trabalhei cinco pontos altos, ponto sobre ponto. No sexto ponto alto, vou fazer dois pontos altos juntos. Um, dois. Certo? Então, depois de trabalhar um, dois, três, quatro, cinco pontos altos. No sexto, trabalha dois pontos altos no mesmo lugar. Viu no ponto da frente, faço um ponto alto sozinho. Dois, três. Quatro. E cinco. Então, trabalhei um, dois, três, quatro, cinco pontos altos sozinho. No sexto ponto, vou trabalhar dois juntos. Certo? Pronto. Então, fica dessa forma. Fica um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontos aqui nas sequências. Vamos trabalhar cinco sozinho, dois juntos. Cinco sozinho, dois juntos, tá? Então, nós vamos fazer dessa forma. Eu vou fazer aqui por toda a volta, olha. Um, dois, três, quatro, cinco. No sexto ponto, faço dois juntos. Então, eu vou finalizar aqui toda a minha volta e já volto aqui com vocês. Bem, então, aqui eu finalizei minha volta aqui com dois pontos altos juntos. Na terceira corrente, vou encerrar essa volta com um baixíssimo. Vou fazer mais uma corrente e vou cortar esse fio. Agora, novamente, vou pegar aqui o azul. Vou passar um pouquinho esse fio aqui pra trás, tá? Pra não atrapalhar. Não atrapalhar. Certo? E vou novamente fazer uma laçadinha aqui. Vou entrar aqui no mesmo ponto onde finalizamos, ó. Subo uma, duas, três correntes, altura do ponto alto. Vou fazer mais três e será de separação. Vou pular aqui um ponto, venho no próximo, trabalho um ponto alto. Faço uma, duas, três correntes. Pulo um ponto, venho no próximo, faço um ponto alto. Uma, duas, três correntes, pulo um ponto, venho no próximo, ponto alto. Uma, duas, três correntes, pulo um ponto, no próximo, um ponto alto. Então, vamos fazer essa volta, tá? Apenas assim, ponto alto, com três correntes aqui, de separação, pulando um da base. Ó, então, cheguei aqui no finalzinho, na terceira corrente, encerrei essa volta. Faço mais uma corrente e vou novamente cortar o meu fio. Vou voltar aqui, vou voltar um pouquinho aqui pra trás. E agora, eu vou voltar com o mesclado. Vou fazer aqui uma laçada. Vim aqui. Eu não vou prender, eu não vou prender aqui no ponto alto, tá? Já vou prender aqui, ó, nesse espaço. Vim aqui, faço uma correntinha aqui dentro. Certo? Então, prendi já aqui no espaço. E vou pegar, aproveitar esse fiozinho aqui, que eu cortei, já vou escondendo ele. Então, fiz uma correntinha aqui no espaço, ó. E vou subir mais duas correntes, que vai dar a altura do meu ponto alto. Então, faço aqui duas correntes. Volto aqui no mesmo espaço, vou trabalhar mais dois pontos altos. Certo? Sem fazer correntinha nenhuma, eu laço a minha agulha, venho aqui nesse próximo espaço e trabalho três pontos altos. Dentro do espaço, tá? Ó, laço a minha agulha, venho aqui no próximo e faço três pontos altos. Esse fio aqui, tá atrapalhando. Ó, então, aqui já no espaço, eu comecei a trabalhar. Vou trabalhar meu ponto alto. Então, eu tenho um, dois, três. Sem fazer correntinha nenhuma, já vim direto no outro, fiz um, dois, três. Sem correntinha nenhuma, vim no próximo e fiz um, dois, três. No meu quarto espaço, eu vou trabalhar quatro pontos altos. Laço a minha agulha, venho aqui e trabalho um, dois, três, quatro. Novamente, eu vou trabalhar três espaços com três pontos altos. Laço, venho aqui, faço um, dois, três. Vou no segundo espaço. Faço apenas um, dois, três. Laço, venho no terceiro. Um, dois, três. Trabalhei um, dois, três com três pontos altos. Laço, vou fazer quatro pontos altos aqui. Um, dois, três, quatro. Certo? Então, vai ser dessa forma, ó. Três espaços, você trabalha com três pontos altos. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. No quarto, trabalha um, dois, três, quatro. Volta com um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. No quarto, trabalha um, dois, três, quatro, tá? Então, bora fazer assim por toda a volta. Bem, pra encerrar essa volta, vamos encerrar com três pontos altos aqui, tá? Não vamos fazer quatro. Vamos fazer três. Então, feito três pontos altos aqui nesse último quadradinho, encerramos na terceira corrente. Certo? Vou fazer mais uma corrente e vou cortar o meu fio. Certo? Bem, então, aqui no mesmo ponto onde eu finalizei, eu prendi o meu fio azul. Vou subir aqui. Uma, duas, três correntes. É o... Vale com um ponto alto, vou fazer no ponto da frente, fazer outro ponto alto. Então, um ponto alto, venho no ponto da frente, trabalho outro ponto alto. Ó. Ponto sobre ponto, tá? Em cada um ponto aqui, eu trabalhei um ponto alto. Faço uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Depois de trabalhar cinco correntes, pulo um, dois, três. No quarto ponto, faço um ponto alto. No quinto ponto, faço um ponto alto. Certo? Faço uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Puro um, dois, três. No quarto, faço um ponto alto. E no quinto ponto, um ponto alto. Uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Puro um, dois, três, quatro. Faço um ponto alto. No quinto ponto, um ponto alto. Então, nós vamos fazer dessa forma, tá? Trabalhei aqui. Ponto sobre ponto, ponto sobre ponto. Fiz cinco correntes. Pulei um, dois, três. No quarto, fiz ponto sobre ponto. Ponto sobre ponto. No quarto e no quinto. Novamente, um, dois, três. No quarto, repeti, tá? Então, vamos fazer assim, ó. Por toda a volta. Então, chegando aqui no finalzinho. Trabalhei aqui os meus dois pontos. Ponto sobre ponto. Faço aqui uma, duas, três, quatro, cinco correntes. E tenho meus três últimos pontos. Um, dois, três. E aqui na terceira corrente desse primeiro ponto alto, eu encerro essa volta com um ponto baixíssimo. Certo? Agora, vamos para a próxima volta. Vou continuar aqui com essa cor, tá? Aqui mesmo, vou subir três correntes. Uma, duas, três. Que já me vale como ponto alto sobre ponto alto. Venho aqui no meu segundo ponto, trabalho dois pontos altos juntos. Certo? Faço uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Venho no meu primeiro ponto, faço apenas ponto sobre ponto. No segundo ponto, vou trabalhar dois juntos. Faço uma, duas, três, quatro, cinco correntes. O primeiro ponto, trabalho ponto sobre ponto. No segundo ponto, trabalho dois juntos, tá? Então, essa nossa volta será dessa forma. Eu vou fazer aqui por toda a volta, ó. E já volto com vocês. Bem, chegando aqui no final, fiz aqui cinco correntes. Na terceira correntinha, vou encerrar com um baixíssimo. Certo? Aqui mesmo, subo uma, duas, três correntes. Já me vale ponto com as três correntes ponto sobre ponto. Venho aqui no ponto da frente, faço ponto sobre ponto. Aqui no último, ó, vou fazer dois juntos. Então, agora, fiquei com quatro pontos altos. Ponto sobre ponto, ponto sobre ponto, e no último, dois juntos. Vou fazer apenas duas correntes. Vou pegar essas duas alças aqui, ó. Temos as duas alças. Vou pegar e vou fazer um ponto baixo. Faço duas correntes. Venho aqui em cima do ponto alto. Trabalho um ponto alto sozinho. Vou no próximo. Um ponto alto sozinho. Vou no próximo, um ponto alto sozinho. Aliás, o primeiro ponto sozinho, o segundo sozinho. Aqui no último ponto, são dois juntos, tá? Ó. Novamente, um, dois. O último, dois. Então, um, dois, três, quatro. Tá? Faço duas correntes apenas. Vou pegar essas duas alcinhas aqui, laço, e faço um ponto baixo. Faço duas correntes. E, novamente, ponto sobre ponto. O segundo, ponto sobre ponto. E aqui no terceiro, trabalha dois juntos. Então, essa nossa volta será dessa forma, tá? Vou fazer aqui toda a volta, e já volto aqui com vocês. Bem, chegando aqui no finalzinho, fiz aqui duas correntes. Na terceira corrente, encerro essa volta com um baixíssimo. Certo? Agora, aqui mesmo, vou subir três correntes. Uma, duas, três. Já me vale ponto sobre ponto. Venho aqui no ponto da frente, faço um ponto alto. No ponto da frente, um ponto alto. Aqui no meu último ponto, trabalho dois juntos. Então, agora, eu fiquei com um, dois, três, quatro, cinco pontos altos. Trabalhei três pontos, ponto sobre ponto, e no último, dois juntos. Vou fazer uma, duas, três, quatro correntes. Apenas quatro correntes, tá? Venho aqui no próximo ponto, faço um ponto alto, vou no próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto, e aqui no último ponto, trabalho dois. Certo? Uma, duas, três, quatro correntes. Novamente, trabalho um ponto alto sozinho. Dois pontos altos. Três pontos altos. E no último ponto, faço dois juntos. Quatro e cinco, tá? Ó. Faz uma, duas, três, quatro correntes, e vai repetir, tá? Então, todos os motivos aqui, nós vamos trabalhar cinco pontos altos. Trabalhando três sozinho, e no último, trabalha dois juntos. Faz quatro correntes, vai no próximo, e assim será a nossa volta. Ó, então, aqui eu finalizei toda a minha volta. Na terceira correntinha, encerrei com um ponto baixíssimo. Aqui mesmo, subo uma, duas, três correntes, que me valem como ponto sobre ponto. Venho aqui no ponto da frente, trabalho ponto alto sozinho. Sozinho, o próximo sozinho, o próximo sozinho, e aqui no final, eu faço dois juntos. Então, nessa carreira, agora, eu fiquei com um, dois, três, quatro, cinco, e seis pontos altos. Faço, vou manter aqui as quatro correntes, tá? Uma, duas, três, quatro. Vou no próximo motivo, e vou trabalhar. Ponto alto sozinho, ponto alto sozinho, ponto alto sozinho, ponto alto sozinho, e aqui no último ponto, trabalho dois juntos. Certo? Um, dois, três, quatro, cinco, seis pontos altos. Mantenho as uma, duas, três, quatro correntes. Vou aqui nos próximos motivos, e vou repetir, tá? Então, vou fazer assim por toda a volta. Bem aqui, fiz quatro correntes, e na terceira, vamos encerrar mais essa volta. Fazendo um ponto baixíssimo. Certo? E olha como está ficando lindo aqui o nosso trabalho. Agora, vamos para a próxima volta. Vou subir aqui as três correntes. Venho no ponto da frente, já faço um ponto alto sozinho. Sozinho, o próximo sozinho, o próximo sozinho, o próximo sozinho, o próximo sozinho, e aqui o último, sempre vamos fazer dois juntos, tá? Então, agora, nessa volta, vamos ficar com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontos altos. Vou fazer duas correntes. Vou pegar aqui essas duas alças, e vou fazer um ponto baixo. Faço duas correntes, e vou começar aqui tudo de novo, ó. Um ponto alto sozinho, o próximo, o próximo, o próximo sozinho, o próximo sozinho, e sempre aqui o último, dois juntos. Certo? Faço duas correntes. Pego aqui essas duas alças, faço um ponto baixo, faço duas correntes, e vou repetir aqui, tá? Então, essa nossa volta será dessa forma. Vou fazer aqui por toda a volta, chegando aqui, eu já volto com vocês. Bem, encerrei minha volta aqui, na terceira correntinha, com um ponto baixíssimo. Aqui mesmo, vou subir três correntes. Vou trabalhar ponto alto sobre ponto alto, até chegar aqui no último ponto, e a gente trabalhar o aumento, tá? Então, aqui já fiz as três correntes, agora eu tenho aqui dois, três, quatro, cinco, seis. Aqui no último ponto, trabalho dois, sete, e oito. Então, na carreira anterior, trabalhamos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontos altos, fazendo dois aqui no final. Agora, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, e oito pontos altos. Faço apenas três correntes. Uma, duas, três. Já venho aqui no próximo motivo, e novamente vou trabalhar oito pontos altos. Então, aqui eu já tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, e aqui no último ponto, sete, oito. Certo? Faz as três correntes, uma, duas, três, já vai no próximo motivo, e trabalha novamente aqui os oito pontos altos, tá? E fazendo o aumento aqui no último ponto, totalizando oito pontos altos. Então, vou fazer, chegando aqui, eu já volto com vocês. Bem, trabalhei toda a minha volta, cheguei na terceira corrente, encerrei com um baixíssimo. Vou subir aqui três correntes, e vou trabalhar, trabalhamos aqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito pontos altos, vamos trabalhar nove. Aqui eu já tenho o primeiro. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, e aqui no último, oito e nove. Então, agora vamos ficar, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove pontos altos. Vamos manter aqui as três correntes, tá? Uma, duas, três, já vem no próximo motivo, e trabalha os nove pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, e aqui no último, oito e nove, tá? Faz uma, duas, três correntes, vai nos próximos motivos e trabalha dessa forma. Então, vamos trabalhar assim, nove pontos altos, fazendo dois no final, faz três correntes, e assim, por toda a volta. Ó, então, aqui a volta toda finalizada. Já encerrei na terceira corrente, e vamos para a próxima volta. Subo as três correntes. Na carreira anterior, trabalhamos nove pontos altos, agora vamos trabalhar dez pontos altos. Só que eu já tenho o primeiro, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, e agora aqui no último, nove, e dez. Então, trabalhamos dez pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, fazendo os dois no final. Vamos agora aqui, temos já as duas alças, vou fazer uma corrente, ó, fazer uma corrente. Vou pegar as duas alças aqui, vou laçar, fazer um ponto baixo. Faço um, faço uma corrente, e já vou aqui para o próximo motivo, trabalhar os dez pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, e aqui, nove, e dez, certo? Então, novamente, trabalhamos, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez pontos altos. Faz uma correntinha, uma corrente, pega aqui as duas alças, ó, faz um ponto baixo, faz uma corrente, e vem no próximo motivo, e trabalha novamente os dez pontos altos, tá? Então, essa nossa volta, ó, ficará dessa forma aqui. Então, eu vou finalizar toda a minha volta. Bem, aqui no finalzinho da carreira, fiz aqui uma correntinha, e vou encerrar na terceira corrente. Fazendo um ponto baixíssimo. Certo? Agora, vamos para a próxima carreira. Subo as três correntes. Uma, duas, três. Trabalhamos aqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez pontos altos. Então, agora, vamos trabalhar onze pontos altos. Aqui, eu já tenho o primeiro. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Dez, e onze pontos altos. Então, nessa carreira, ficaremos com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze pontos altos. Fazendo os dois aqui de aumento. Agora, nós vamos trabalhar apenas duas correntinhas. Uma, duas. Vem no próximo motivo e novamente trabalha. Um ponto alto, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Dez, dez, e onze pontos altos. Faz apenas duas correntes. Faz no próximo e repete, tá? Bem, essas três carreiras, porque aqui nós trabalhamos, ó. Trabalhamos três carreirinhas com cinco correntes, três carreirinhas com quatro correntes, três carreirinhas com três correntes. Então, cinco correntes, quatro correntes e três correntes. Agora, nós vamos trabalhar três carreiras com duas correntinhas, tá? E sempre fazendo o aumento aqui no final, ó. Sempre no último ponto, fazendo esse aumento de dois pontos altos juntos, tá? Então, meus amores, essas três correntes, essas três alcinhas que vamos trabalhar agora, não vamos prender como fizemos até agora. Aqui, laçamos três alças, aqui, laçamos três alças, aqui, laçamos três alças. Essas três últimas agora, que nós vamos trabalhar com duas correntes, não vai laçar, tá? Vai simplesmente, quando finalizar o motivo, ó, chegar aqui e fechar. Continua trabalhando os pontos altos, fazendo o aumento aqui no final. E faz as duas correntes e já passa direto pra esse aqui, tá? Não laça como fizemos. Então, trabalhei, comecei a trabalhar agora os meus motivos com duas correntinhas de separação. Vou trabalhar mais duas, quando eu tiver com três alcinhas aqui de duas correntes, e tendo feito aqui os meus aumentos, aí eu volto pra gente continuar. Bem, então, segui fazendo da forma que falei pra vocês, ó. Aqui, fiz as três carreiras com duas correntinhas aqui de separação, mas não fechamos, não laçamos as três alças, tá? Ó, ficou solta dessa forma. E aqui, em cada motivo, eu fiquei no total, deixa eu contar com vocês, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze e treze pontos altos, tá? Sempre fazendo o aumento aqui no último ponto. Então, essa nossa volta ficou dessa forma aqui. Agora, vamos para a próxima volta. Já fechei aqui, uma terceira corrente com um baixíssimo, subo aqui as três correntes, que já me vale por um ponto alto, venho aqui no ponto da frente, trabalho um ponto alto. Então, temos dois, três, quatro, cinco e seis. Então, ficamos aqui com seis pontos altos. Faço aqui duas correntes, vou pular um, dois. Aqui no terceiro, eu vou novamente trabalhar um ponto alto, dois, três, quatro, cinco. Como eu vou fazer mais um ponto aqui no final, vou ficar com seis pontos altos, igual aqui, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Faço apenas uma corrente e vou novamente trabalhar seis pontos altos. Um, dois, dois, três, quatro, cinco, seis. Faço duas correntes, duas correntes, pulo um, dois, no terceiro ponto, começo novamente. Um ponto alto, dois, três, quatro, cinco. Como eu vou fazer um de aumento, seis, tá? Então, faço uma corrente apenas e vou repetir. Então, vamos fazer assim por toda a volta. Bem, então, aqui no finalzinho da nossa volta, tá? Fiz aqui uma corrente e vou encerrar com um ponto baixíssimo. Certo? Agora, vamos para a próxima volta. Encerrei aqui com um baixíssimo, vou nesse ponto alto da frente, ó, e vou fazer um baixíssimo. Então, deixei esse primeiro ponto aqui para trás, tá? Agora, eu vou subir três correntes e vou trabalhar mais um ponto alto. As correntes já valem por um. Então, aqui eu tenho dois, três e quatro. Então, não trabalhei aqui, ó, o primeiro ponto e não vou trabalhar esse último ponto, tá? Ficar apenas com quatro pontos altos. Faço aqui uma corrente, venho aqui dentro, trabalho três pontos altos. Faço uma corrente, pulo aqui esse primeiro ponto, venho no segundo. Um ponto alto, dois, três e quatro. Então, pulei o primeiro e não vou trabalhar o último, tá? Faço aqui uma corrente, venho aqui nesse espaço de uma correntinha, faço um ponto alto. Uma corrente e vou repetir, pulo o primeiro ponto, venho no segundo. Faço um ponto alto. Fiz aqui um ponto alto, dois, três, quatro, certo? Faço aqui uma corrente, aqui no espaço trabalho um. Um, dois, três pontos altos. Um, dois, três, quatro. Faço uma corrente, venho aqui no espaço, faço um ponto alto, tá? Então, essa nossa volta, olha, será assim. Se você achar necessidade de botar duas correntinhas aqui, você faz duas correntinhas, tá? Pra mim aqui, ó, ficou bem legal. Uma correntinha apenas, tá? Então, vou finalizar, chegando aqui, eu já volto com vocês. Ó, então, aqui eu finalizei toda a minha volta. Na terceira correntinha, eu já encerrei com um baixíssimo, venho aqui nesse ponto da frente e faço um baixíssimo. Aqui eu subo uma, duas, três correntes e valho por um ponto alto. Venho no ponto da frente e trabalho um ponto alto. No ponto da frente, um ponto alto. Então, trabalhamos apenas três pontos altos. Aqui nesse espaço de uma correntinha, vou fazer dois pontos altos. Faço aqui uma corrente, aqui eu fiquei com cinco pontos altos, tá? Então, faço uma corrente e venho aqui desse outro lado. Faço dois pontos altos. Aqui nesse primeiro ponto, faço um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Então, fiquei aqui com cinco pontos altos desse lado, cinco pontos altos. Agora, eu faço uma corrente, venho aqui nesse espaço de uma correntinha, faço um ponto alto. Faço um ponto alto, faço uma corrente, venho aqui do outro lado, um ponto alto. Faço uma corrente, pulo aqui esse primeiro ponto, venho no segundo. Um ponto alto, dois, três. Aqui no espaço, trabalho dois pontos altos. Faço uma corrente, venho aqui do outro lado, faço dois pontos altos. Aqui nesse primeiro ponto, ponto sobre ponto. No próximo, ponto sobre ponto. No próximo, ponto sobre ponto. Então, fiquei com um, dois, três, quatro, cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco pontos altos. Faço uma corrente. No primeiro espaço, faz um ponto alto, uma corrente. Venho no próximo, um ponto alto. Uma corrente, pulo um ponto. A partir do segundo, começa a trabalhar. Então, essa nossa volta será assim, tá? Ó. Certo? Então, vou fazer aqui por toda a volta, chegando aqui, eu já volto com vocês. Bem, e pra finalizar aqui a nossa volta, fiz uma correntinha na terceira corrente, vou encerrar a volta com um baixíssimo. Agora, venho aqui nesse ponto da frente, ó, vou fazer um baixíssimo. Aqui, eu subo três correntes. Venho já no ponto da frente, ó, faço um ponto alto em cima dele. No próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Aqui nesse espaço de uma correntinha, faço um ponto alto. Temos aqui esses pontos altos, vamos trabalhar ponto alto sobre ponto alto. Em cada ponto alto, um ponto alto. Menos o último ponto, tá? Ó. Então, aqui nós pulamos o primeiro ponto, e deixamos o último aqui sem trabalhar, tá? No total, ficamos aqui com um, dois, três, quatro. Fizemos um aqui no espaço, cinco, seis, sete, oito, nove pontos altos. Certo? Aqui temos cinco pontos altos, que são os dois do espaço, e os dois aqui. Porque nós não vamos trabalhar o último. Então, um, dois, três, quatro. Temos o ponto aqui do espaço, que deu uma correntinha que trabalhamos. E aqui, mais quatro, tá? Então, ficamos aqui com nove pontos altos. Continuo aqui com uma correntinha. Venho aqui no espaço, faço um ponto alto. Uma corrente. No próximo espaço, um ponto alto. Uma corrente. No próximo, um ponto alto. Uma corrente. Pulo aqui o primeiro ponto. Venho aqui no segundo. Trabalho um ponto alto. Um, dois, três, quatro. No espaço de uma correntinha, faço um ponto alto. E vou trabalhar mais quatro pontos altos aqui, ó. Venho aqui no primeiro ponto sobre ponto. Dois, três, e quatro. O último ponto eu não vou trabalhar, tá? Então, fiquei com um, dois, três, quatro. Com um do espaço, cinco, seis, sete, oito, e nove pontos altos. Faz uma correntinha, ponto alto. Uma corrente. No espaço, um ponto alto. Uma corrente. Um ponto alto. Uma corrente. Já vai no próximo motivo, ó. Pulando o primeiro ponto. E continua, tá? Então, essa nossa volta, ó. Será assim. Então, eu vou finalizar toda a minha volta e já volto com vocês. Eu fiz aqui toda a minha volta. Já finalizei aqui na terceira corrente. Vamos para a próxima volta. Aqui eu vou passar aqui para o ponto da frente, ó. Venho aqui, no ponto da frente, faço um ponto baixíssimo. Subo aqui as três correntes. Venho aqui no ponto da frente, faço um ponto alto. E vou trabalhando ponto alto sobre ponto alto. Aqui eu já tenho quatro. Cinco. Seis. E sete. Então, pulamos aqui o primeiro ponto e não vamos trabalhar o último, tá? Ficamos com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontos altos. Depois de trabalhar sete pontos altos, vamos continuar aqui, ó. Faz uma corrente aqui no espaço ponto alto. Uma corrente no próximo ponto alto. Uma correntinha, ponto alto. Uma corrente, ponto alto. Faz uma corrente, pula o primeiro ponto, vem aqui no segundo, ó. Um ponto alto. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. E sete. Então, o último não trabalha, tá? Ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontos altos. Uma corrente vai lá no espaço ponto alto. Uma corrente vai no espaço ponto alto, tá? Então, essa nossa volta será assim, ó. Bem simples, bem fácil, tá? Então, eu vou finalizar aqui minha volta. E quando chegar aqui, eu venho pra gente continuar. Bem, meus amores. Então, eu finalizei aquela carreira que eu comecei com vocês, tá? Com sete pontos altos, ó. Parei aqui com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontos altos. Certo? E aqui, em espaço, foi um, dois, três, quatro, cinco espaços. Fiz até aqui com vocês. Adiantei mais duas voltas. Por quê? Apenas repetição de diminuir aqui os pontos, tá? Então, eu dei uma adiantada. E finalizei aqui, ó. Fiquei aqui com três pontos altos, tá? Então, não teve nada de diferença. Apenas diminuí, adiantei duas voltas, tá? Pra o vídeo não ficar muito longo. Então, com vocês, eu fiz até sete pontos altos e cinco espaços, tá? Então, aqui eu tô com três pontos altos apenas. E um, dois, três, quatro, cinco, seis espaços. Então, vamos lá. Vamos continuar aqui. Então, agora eu tenho apenas três pontos altos. Finalizei aqui essa volta na terceira correntinha. Venho aqui, ó, em cima desse ponto alto do meio, faço um ponto baixíssimo. Faço uma, duas, três, quatro, cinco correntes. As três é a altura do ponto alto e duas será aqui de separação, tá? Então, depois de fazer aqui cinco correntes, eu vou fazer nessa carreira aqui, duas correntinhas aqui de espaço, tá? Então, venho aqui, faço um ponto alto, faço aqui duas correntes, um ponto alto. Vou seguir fazendo aqui os meus espaços, agora com duas correntinhas de espaço, tá? Ó, duas e faço um ponto alto. Duas, faço um ponto alto, duas, ponto alto. Duas, faço aqui um ponto alto. Duas correntes, ponto alto. Faço duas correntes. E agora, em cada motivo, vamos apenas colocar um ponto alto, ó. Pulo aqui o primeiro, como a gente veio fazendo desde o início. O primeiro, venho aqui no meio, ó. Faço um ponto alto. Faço aqui as duas correntes. E já vou fazendo aqui os meus espaços, ó. Duas correntes. Ponto alto. Então, essa nossa volta será assim, tá? Ó. Botando agora duas correntinhas aqui. Se você já vem seguindo, fazendo aqui duas correntinhas, tá? Aqui eu trabalhei sempre uma correntinha. Nessa volta agora, que eu vou colocar, tô colocando duas correntes, tá? Então, e chegando aqui, ó. Pulo o primeiro ponto, faz um ponto alto. Não trabalha nem o primeiro, nem o último, tá? Ó. E aqui nós fechamos o nosso motivo. Então, vou fazer assim, tá? Duas correntinhas, espaço. Duas correntinhas, espaço. No motivo, um ponto alto. Vou finalizar aqui e já volto com vocês. Bem, então, aqui eu fiz toda a minha volta, tá? Fazendo esse espaço com duas correntinhas aqui de separação, tá? E agora, pra finalizar. Fiz aqui, ó. Duas correntinhas. Aqui, trabalhamos cinco correntes iniciais. Eu venho aqui na terceira, ó. Uma, duas. Na terceira corrente, eu encerro essa volta. Certo? Agora, eu vou fazer uma correntinha a mais, que eu vou trocar meu fio, tá? Vou voltar com o meu fio mesclado. Então, cortei aqui meu fio. Ó, então, aqui no mesmo ponto alto, onde eu finalizei, tá? Eu prendi meu fio mesclado. Vou pegar já essas duas pontinhas, tanto do fio mesclado, como do azul, que eu cortei, ó. E vou aproveitar pra ir escondendo eles, tá? Ó. Deixa eu pegar aqui a perninha do outro. Vou pegar essas duas pontinhas e já vou escondendo. Bem, então, aqui no ponto alto que finalizei, vou aqui subir uma, duas, três correntes, que é a altura do ponto alto. Temos aqui duas correntes, vamos trabalhar aqui dentro dois pontos altos. Aqui em cima do ponto alto, faz um ponto alto. No espaço de duas correntes, trabalha dois pontos altos. Em cima do ponto alto, faz um ponto alto, ó. No espaço, trabalha dois. Em cima do ponto alto, um ponto alto. Então, essa nossa volta será apenas pontos altos, tá? Ó. Certo? Em cada ponto alto, faz ponto sobre ponto. No espaço, dois pontos sobre pontos. No espaço, dois, tá? Então, vamos fazer toda a volta apenas com pontos altos. Bem, então, aqui eu segui fazendo toda a volta, tá? Com os pontos baixos. Agora, já fechei aqui na terceira corrente, com um ponto baixíssimo. Agora, vou fazer uma corrente, volto aqui no mesmo ponto, ó. Mesmo ponto. E faço um ponto baixo. Então, já conto aqui um ponto baixo, venho aqui no ponto da frente. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. E dez. Então, trabalhei aqui dez pontos baixos. Agora, eu vou fazer aqui, uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. E vou contar aqui, ó. No equivalente pra esses dois espaços aqui. Vou contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis pontos altos. Eu fecho aqui com um ponto baixo, formando aqui essa alcinha, ó. Já contando com esse ponto baixo que nós fechamos, eu vou contar novamente dez pontos baixos. Então, aqui eu já tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis, sete, oito, nove, dez. Feito aqui os dez pontos baixos, novamente faz uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntes. E vamos contar seis pontos. Um, dois, três, quatro, cinco. Aqui no sexto ponto, entramos e faz um ponto baixo. Contando já com esse, conta novamente dez pontos baixos, tá? Então, nós vamos criando essas alcinhas aqui, ó. Vamos fazer assim por toda a volta. Então, eu vou finalizar aqui e volto já com vocês. Ó, então, aqui eu segui fazendo as minhas alças, tá? É, por duas, por duas alças aqui, eu trabalhei apenas, ó. Ao invés de pular um, dois, três, quatro, cinco. E no sexto, prender duas alças, eu deixei aqui trabalhando apenas, ó. Quatro pontos altos pulando, tá? Pra dar certo aqui, porque não deu certo. Finalizar aqui, com a mesma contagem que a gente veio desde o início, tá? Então, duas alças, só duas alças eu deixei de trabalhar cinco pontos altos e prender no sexto, tá? Aí, aqui eu finalizei com os dez pontos baixos, ó. Certo? E aqui eu prendi com o baixíssimo no primeiro ponto baixo, aonde iniciamos. E agora eu vou cortar esse fio, porque eu vou trocar de cor. Caso você aí, vai permanecer com a mesma cor, então, você vai apenas correr com o baixíssimo, da forma que eu vou mostrar aqui, tá? Deixa eu cortar aqui o meu fio. Ó, então, depois de prender aqui com o baixíssimo, eu vou deixar um, dois pontos baixos, tá? Prendi aqui no terceiro ponto baixo. Agora, eu vou fazer aqui uma corrente, volto aqui no mesmo ponto, faço um ponto baixo. Vou aqui no ponto da frente, faço o segundo. Três. Quatro. E cinco. Então, trabalhei aqui cinco pontos baixos, vou deixar esses dois aqui também sem trabalhar. Eu não tô contando com esse aqui que prendi a correntinha, tá? Tô contando apenas esses dois depois de prender com o baixíssimo aqui no primeiro ponto baixo. Então, deixei dois aqui, trabalhei um, dois, três, quatro, cinco. E vou aqui agora laçar a agulha duas vezes, ó. E vou trabalhar dentro dessa alça aqui o total de dez pontos altos duplos, tá? Então, lacei duas vezes, venho aqui dentro, vou fazer um ponto alto duplo, ó. Tenho quatro alças, tiro duas, duas e duas. Laço duas vezes, novamente, tiro duas, duas e duas. Já tenho dois pontos altos duplos. Laço duas vezes, tiro duas, duas e duas. Então, eu tenho três, vou fazer o total de dez pontos altos duplos. Ó, então, aqui eu trabalhei um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez pontos altos duplos. Agora, só com a laçadinha da agulha, eu vou deixar esses dois pontos aqui iniciais e venho aqui no ponto da frente, faço um ponto alto, um ponto baixo, perdão, um ponto baixo, dois, três, quatro, cinco. Laço duas vezes a agulha, já venho dentro da próxima alça, eu vou trabalhar dez pontos altos duplos. Então, aqui eu tenho um, dois, três, vou trabalhar dez. Ó, então, trabalhei dez pontos altos duplos. Só com a laçada da agulha, pulo aqui esses dois primeiros pontos, venho aqui no terceiro. Um, dois, três, quatro, e cinco. Depois de trabalhar cinco pontos baixos, laço duas vezes a agulha, venho aqui na próxima alça e repete, tá? Então, nós vamos trabalhar dessa forma aqui, ó. Vou fazer aqui por toda a volta e volto já com vocês. Ó, então, aqui eu segui fazendo da forma que mostrei pra vocês, tá? Então, ficou assim, ó. Certo? Agora, chegando aqui no finalzinho, vamos... Ó, trabalhei aqui na última argola, meus dez pontos altos duplos. Agora, eu venho aqui, ó, nesse primeiro ponto baixo, e vou fazer um ponto baixíssimo. Agora, eu venho aqui nesse ponto da frente, ó, ponto baixo da frente, eu vou trabalhar um ponto baixo, vou aqui no próximo um ponto baixo, vou aqui no próximo um ponto baixo. Então, trabalhei apenas três pontos baixos, tá? Agora, eu vou laçar minha agulha duas vezes novamente. Vou vir aqui, ó, nesse primeiro ponto, nesse segundo ponto alto duplo, vou entrar nele, ó, pegar em relevo por trás, ó. Vou puxar meu fio, tenho aqui, ó, quatro alças, então, tiro duas, duas e duas, faço uma corrente, laço duas vezes, venho aqui no próximo, em relevo por trás, ó, duas, duas e duas. Laço duas vezes, laço duas vezes, vou aqui no próximo, trabalho aqui em relevo por trás, ó, certo? Aqui eu pulei, peraí. Uma correntinha, laço duas vezes, aqui, ó, faço aqui em relevo por trás, faço uma corrente, laço duas vezes, laço duas vezes, venho aqui no próximo, ó, em relevo aqui por trás, uma corrente, laço duas vezes, novamente aqui, e vou fazer aqui os dez pontos altos que temos por aqui, ó, vamos fazer dessa forma, tá? Então, faz uma correntinha aqui de separação, laço duas vezes, ponto alto, em relevo por trás, ó, Uma corrente, novamente aqui, uma corrente, laço duas vezes, vai fazendo aqui, ó, uma corrente, vamos agora trabalhar aqui o último, ó, Então, a gente fica aqui, ó, com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito pontos altos em relevo, ó, ponto alto duplo, tá? Em relevo, pego por trás, e aqui com uma correntinha aqui de separação, tá? Aí, já vem aqui, ó, pula aqui esse primeiro ponto baixo, vem aqui no segundo ponto baixo, faz um ponto baixo, vai aqui no próximo, dois, vai aqui no próximo, três. Então, não trabalha nem o primeiro, nem o último, tá? Já laça duas vezes aqui a agulha, ó, pula aqui esse primeiro ponto, ó, já vem aqui no segundo ponto, ó, pega lá por trás, em relevo, ó, quatro alças, tira duas, duas e duas, faz uma corrente, laça duas vezes, vem no próximo, Duas, duas, duas e duas, novamente com a correntinha, e vai trabalhando dessa forma aqui, tá? Fazendo oito pontos altos duplos, pego por trás, Um, dois, uma corrente, laça duas, Escapou aqui, Laça duas aqui, E vamos fazer dessa forma assim, por toda a volta, Vamos fazer aqui, Gente, tá um barulhinho aí de som, É porque tá tendo um show, tá? Aqui perto, quer dizer, não é tão perto, Mas devido ao vento, tá? Aí traz o barulho todinho aqui pra casa, Mas, é, Não é tão perto, tá? Não é assim, vizinho, Mas, O vento traz o barulho, tá? Então, perdão aí. Então, aqui, novamente, ó, Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, Pontos altos duplos, Separados aqui, ó, Por uma correntinha, Pego em relevo por trás, tá? E aqui, você já vê direto, ó, Pula o primeiro ponto, Vem aqui no segundo ponto baixo, Faz um ponto baixo, Vai aqui no próximo, Dois, E no próximo, três, tá? Laça duas vezes, Vai no próximo motivo, E vai repetir, ó, Então, vai ficar dessa forma aqui, tá? Ó, Então, nós vamos fazer assim, Por toda a volta. Então, eu vou finalizar aqui, E volto com vocês. Ó, então, aqui, eu finalizei toda a minha volta, tá? E a nossa penúltima volta aqui, De biquinho de acabamento, Ficou dessa forma aqui, ó. Tá? Olha a coisa mais linda. E aqui, eu já cortei meu fio, tá? Porque eu vou botar outra cor. Então, eu vou pegar, novamente, aqui, O meu fio mesclado. Vou prender aqui, ó, Nesse primeiro espaço. Ficamos aqui com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito pontos altos duplos, Separados por uma correntinha. Vou vir aqui nesse primeiro espaço, ó, E vou prender o meu fio. Todos esses fiozinhos, Se você tá trabalhando com duas cores, Depois, nós vamos esconder todos eles, tá? Ó, então, aqui no primeiro espaço, ó, Entre um ponto alto duplo e outro, Eu prendi o fio, vou puxar aqui, Vou fazer uma corrente. Vou voltar aqui, ó, Faço um ponto baixo, tá? Subo uma, duas, Duas, Três correntes, Volto aqui, ó, Pego aqui, essas duas laçadinhas, Fecho com um ponto baixo, tá? Formando aqui um ponto picô, ó, As duas alcinhas, Fecho, puxo aqui, Fazendo um ponto baixo, Nossa, tá soltando o fio aqui, Peraí, vamos de novo, ó, Tá? Ó, um ponto picô, E volto aqui no mesmo espaço, E vou trabalhar outro ponto baixo. Vou aqui no ponto, Num espaço da frente, ó, De uma correntinha, Também faço um ponto baixo, Vou subir três correntes, Volto, ó, Pego aqui as duas alças, Puxo o fio, faço um ponto baixo, Volto no mesmo espaço, Faço outro ponto baixo. Vou no próximo, Um ponto baixo, Subo três correntes, Volto, Pego aqui as duas alças, Puxo, Um ponto baixo, Volto no mesmo espaço, Outro ponto baixo, tá? Então, vou fazer até chegar aqui, Nesse último espaço, ó, Vai ficando assim. Ó, então, ficou assim. Agora, nós temos aqui, Três pontos baixos, Vamos apenas, ó, Aqui nesse ponto baixo do meio, Vou fazer um ponto baixo, Certo? E já venho aqui, ó, Nesse primeiro espaço, E vou fazer tudo novamente, ó, Faço um ponto baixo, Subo três correntes, Volto, Pego aqui as duas alças, ó, Faço um ponto baixo, Volto ainda no mesmo espaço, Faço o segundo ponto baixo. Vou no próximo, Um ponto baixo, Três correntes, Volto, Faço um ponto baixo, Volto no mesmo espaço. E assim eu vou fazendo, tá? Quando chegar aqui, ó, Nesses três pontos baixos que temos, Trabalho apenas o ponto baixo no meio, Ponto baixo sobre ponto baixo, Igual fizemos aqui, ó, Tá? E já segue direto para o próximo motivo, Para trabalhar esses pontos picôs. Então, eu vou fazer aqui por toda a volta, Esse biquinho de acabamento, tá? E já volto com ele prontinho, Para mostrar para vocês. Bem, meus amores, Então, aqui eu finalizei todo o nosso biquinho de acabamento, tá? E olha que coisa linda que ficou, gente. Muito lindo, né? E essas duas cores aqui, Eu acho que combinou perfeito, tá? Mas caso você tenha feito também apenas uma cor, Com certeza vai ficar lindo da mesma forma, tá? Então, meus amores, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, Espero que vocês façam, Comentem aqui embaixo o que vocês acharam, tá? Se você chegou por aqui e não é inscrito, Não é inscrita, Se inscreve aí no canal, Toca o sininho aí, Para ser notificado de tudo que acontecer aqui no canal, Tá legal? Meus amores, Se vocês quiserem me seguir no Instagram, Arroba Ednava Moraes Crochê. Os links em minhas redes sociais, Fica tudo aqui abaixo, ó, Na descrição do vídeo, tá? Você dá uma descidinha aí, Que tem o link da minha página no Facebook, O nosso grupo, E lá no Instagram. Tudo relacionado ao crochê. Tá legal? Então, meus amores, é isso. Fiquem todos com Deus, E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, meus amores!